E aí galera, tranquilos? Aqui dá um parecer aí pra vocês nesse vídeo, beleza? De o meu sumiço aí, tá galera? Eu sumi esses dias aí por causa de faculdade, tá? As provas deram uma apertada aí, se fingindo. Graças a Deus correu tudo bem, né? Foi tudo tranquilo. Mas tive que parar de jogar em um tempo, né? Tive todo aquele tempo do mundo pra jogar aí, pra jogar um lastzinho. Como eu tenho trampo também, né? Ficou complicado de jogar quando a faculdade aperta, beleza? Então é só pra dar esse parecer aí pra vocês. E pra mostrar pra vocês, ontem eu mexi um bocado na build. Eu loguei uns 10 minutos ontem, ou meia hora. E eu fechei a parte que eu falei pra vocês que eu ia montar a cluster, certo? Eu ainda tô level 87, ó. Como eu parei, né? Do mesmo jeito que eu parei. Porém, eu realoquei os pontos pra eu poder colocar a cluster. Pra eu poder mostrar pra vocês como fica com a cluster, né? O HP, obviamente, vai aumentar, né? Porque eu tô sem meus pontos de HP, como vocês podem ver, né? Mas a cluster, galera, ela tá aqui, ó. É uma cluster Increase Cause Damage, ou passivas, né? Com a Holy Grace, né? E a Unrivening Avion, beleza? Com duas médiuns, uma com For Life e Unrivening Avion, isso. E a outra com a umbreu de For Potency e Students of Decay, né? Então, tá uma... E as Smalls, né? Elas têm Misery, que é Misery por causa que aumenta o efeito da Despair, e aumenta o Square Effect Graphe em 10%. Então, isso aqui é bem roubado. Essa Small, tá? Por favor, se você tiver condições aí já, arruma ela, beleza? Você não precisa comprar ela com essa passiva, beleza? Você pode simplesmente comprar a cluster Small com duas passivas e com aquele efeito ali, né? De aumentar o efeito das Curses. E roletando ela, pode ser com o Chaos, pode ser com a Harvest, beleza? De qualquer jeito, você com certeza vai gastar menos do que comprando ela, tá? Porque é bem fácil de pegar esse ADDRi. Ela tem que ser, se eu não me engano, ela tem que ser item level 58 mais, beleza? Acho que é só isso que tem que ser. De resto de bônus. Eu acho que é isso. Não sei se é 50 ou 68. Acho que é 50, né? Não é 58, não. Acho que é 50, isso. Beleza? Aí o que eu fiz, né? Eu tinha aqueles pontos aqui, né? Caso vocês tenham dúvidas de como estava a build antes da cluster, caso vocês não tenham a cluster ainda, olhem nos meus outros vídeos, beleza? Mas, depois, para colocar a cluster, aí eu resolvi fazer assim, beleza? Ou seja, você vem por aqui, né? Pegou aqui, pegou aqui, veio pra cá, pegou a Scarface Duration, Evasion Life, depois vem pra cá, pega Life, sobe aqui, pega Tech Speed, beleza? Depois dá a volta aqui, sobe aqui, pega mais dano, mais dano, beleza? E aí ficou assim a build, a Mastery, né? Essa aqui é de Scarface Duration, essa aqui é de Vitality Mana Reservation, essa aqui é de Effect of Reference, essa aqui é de Scarface Duration, tá? E isso é essa por enquanto. E como vocês podem ver, deixa eu olhar no meu hideout, mesmo sem aquela passiva de... Mesmo sem essas passivas, né? de Mana Reservation, eu ainda consigo ficar com a maior volência, a Clarity e a Vitality ativas, beleza? Sem problema nenhum. Só vou precisar de diminuir o custo da minha Toxic, beleza? E tô na... na... expectativa, aí agora, de conseguir fazer esse Queer Rain ficar no mínimo 5 links pra eu poder usar ele como arma principal, beleza? E assim eu vou poder aposentar o... com esse bow aqui, beleza? Vou ficar com o Queer Rain de bow base, né? Acabei tendo que comprar, tá? O Queer Rain com 6 sockets, porque tá difícil fazer 6 sockets, com os... os jewelry, não sei por que, tá na dificuldade danada. Aí eu preferi comprar, esse aqui ainda tem 93% de Projectile Speed, então é bem bom. E, no mais, a build tá assim, galera. Não fiz mais nenhuma mudança pro outro vídeo. Se você tem dúvida de como tá os outros status, olha o outro vídeo aí, beleza? Que lá tem tudo que vocês vão precisar. Tranquilo? E é isso aí, galera. É só esse... Eu sei que eu queria falar pra vocês, queria só esse parecer aí pra vocês. E... Ah... Eu tenho... Acho que a minha última prova é amanhã. É amanhã, isso. É amanhã, galera. Dia... Hum... No caso, hoje, né? Dia 30. Beleza? Então, eu vou... Tá voltando com a rotina de vídeos aí, beleza? Espero voltar, se nada... Nem... Ninguém ou alguma coisa me incomodar, né? Ah... Espero tá voltando aí com a rotina de vídeos, porque, como eu disse, eu gosto de ter essa interação com vocês, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de passar a informação pra vocês também. Eu acho bem bacana essa interação, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado, galera, por terem assistido esse vídeo. Ah... E eu tô gesticulando aqui, como se eu estivesse com a câmera ligada, não sei por quê. Ah... Por favor, se inscreva no canal, deixa o... O seu like, e compartilha com os amigos, que me ajuda bastante. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Tchau.